A perda de um ente querido pode ter um impacto profundo nos humanos, afetando toda a sua vida, desde hábitos de sono ao apetite. Agora, um novo estudo prova que também os cães podem mostrar sinais de luto após a morte de um companheiro de casa. Até agora, não era claro se os cães domésticos também sofriam com a morte de um companheiro. O estudo baseia-se num inquérito feito a 426 donos de cães italianos. Das 426 pessoas abordadas no estudo, 66% tinha perdido um dos seus cães há mais de um ano. A estas pessoas foram-lhe colocadas questões sobre qualquer mudança no comportamento do cão que perdeu o seu companheiro. Os donos também descreveram a relação que havia entre os cães e os seus próprios níveis de angústia após o falecimento. Quase 90% das pessoas notaram mudanças negativas no comportamento do seu cão. A procura de mais atenção por parte dos cães foi um dos fatores mencionados pelas pessoas. Brincar menos, dormir mais, menos apetite também fizeram parte dos relatos por parte dos donos. Os investigadores concluíram que o maior ou menor tempo de convivência dos dois cães não influencia o comportamento do sobrevivente. O comportamento do luto é mais influenciado por ter havido uma relação amigável com o animal falecido e, principalmente, pelo comportamento do dono em luto. Isto sugere que as mudanças de comportamento nos cães podem ser uma resposta à reação do próprio dono. As respostas de luto entre os cães, realçam os investigadores, são uma questão importante e negligenciada que tem impacto no bem-estar dos nossos animais de estimação. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.